A iniciativa é do Instituto Regional de Desenvolvimento Econômico e Social, IRDES, da Associação Empresarial de Pato Branco, do Sindimetal Sudoeste, Prefeitura Municipal e Câmara Municipal de Vereadores, e visa valorizar no período eleitoral candidatos que, de fato, tenham condições de se elegerem e, principalmente, trazer contrapartidas para a região. Votem gente daqui, da região, né? Sabe? Vamos deixar, sempre tem algum outro político ou assessor, alguma coisa assim, que vai apoiar alguém de fora. Tem algumas promessas, de repente, né? Mas nós temos que fazer isso que seria esse encanto das sereias de fora, né? E ouvir os cantos das sereias daqui. A gente vê aí, hoje, 36% dos votos do Sudoestino estão indo para fora do Sudoeste. E isso dá para nós elegermos deputados estaduais, federais, que nos representam. É muito importante nós votarmos para a gente daqui, que estão comprometidos com a causa patobranquense e Sudoestino. Para o presidente da CIPB, Roberto Elias da Silva, o desenvolvimento do Sudoeste precisa de bons representantes identificados com a região. Nós precisamos, realmente, votar em candidatos da região que tragam recursos para a região. A gente sabe que o deputado federal, o deputado estadual, tem uma certa verba que ele pode trabalhar e aplicar na região. Então, quando a gente vota num candidato de fora, ele acaba levando esses recursos para outras regiões. O presidente do Sindimetal Sudoeste, Ossimar Tramontini, enfatiza que votar com qualidade é assegurar candidatos que tenham verdadeira representatividade. Nós precisamos de candidatos que tenham o pé na nossa região, na região Sudoeste, que, de preferência, tenham residência fixa aqui. Neste momento, principalmente agora, após a pré-eleição, e muitos candidatos vêm de outras cidades, fazem um vídeo na frente de uma igreja de uma das nossas cidades e se diz daqui. Só vai retornar aqui na próxima eleição. Então, nós precisamos de candidatos comprometidos, de preferência, que residam aqui na região e que conhecem nossas dores, as nossas necessidades.